E aqui estamos com mais um vídeo super especial aqui para o canal, onde eu trago vocês, sim, nada mais nada menos do que Street League Revision. Aquele projeto que vai lançar ainda no final desse mês, dia 28, hoje é dia 19 de junho de 2023, e eu recebi no meu e-mail uma key para o beta fechado do jogo. É o jogo completo, não é a demo, tá, porque hoje também foi disponibilizada a demo do Street League, esse aqui é a versão completa, entre aspas, ainda é um beta, né, beta fechado. É uma versão pre-release, como vocês estão vendo ali no canto inferior esquerdo da tela, SL1R pre-release, ou seja, uma versão antes do lançamento oficial. E, cara, eu tenho muito a agradecer ao pessoal da Image Code, que entrou em contato comigo, me mandou um e-mail com a key para eu ativar na Steam. Era um jogo que eu já ia comprar, assim, é um dos meus jogos favoritos, cara, eu não tinha como eu não comprar, eu ia comprar, já estava na minha wishlist. Cara, eu estava pronto para comprar quando eu saísse, e eu recebi essa surpresa, esse presente do pessoal que me enviaram isso aqui, para eu poder estar gravando o vídeo para vocês. E eu estou liberado para gravar tudo o que eu quiser, tá bom? Tudo aqui que eu puder jogar, que eu puder mostrar, não tem nem tipo de limite em relação ao conteúdo. Eu posso mostrar o que eu quiser para vocês, então eu vou tentar mostrar o máximo possível. Mas, antes de tudo, eu queria muito agradecer a todo mundo, a todos vocês que me assistem, sabe? Porque, assim, nada disso seria possível se vocês não me assistissem, vocês fazem esse canal ser o que é. Se não fossem vocês, o canal não existiria, e isso não estaria acontecendo agora. Então, primeiramente, muito obrigado a todos que me assistem, a todos vocês, muito obrigado mesmo. Se não fossem vocês, o canal não existiria, né? Ele está crescendo aos pouquinhos, eu estou muito feliz com isso, poder estar fazendo o conteúdo do meu jogo favorito, né? Uma coisa que virou parte da minha vida agora. E eu também queria agradecer ao pessoal da ImageCode, que assistem os meus vídeos. Não sei se são todos, mas provavelmente não. Assistem alguns, pelo menos, né? Se eu sei. E acho que eles não falam português, então eu vou agradecer eles aqui de forma direta. Então, eu quero agradecer a huge thank you to all the guys at ImageCode, for, like, giving me the key to this pre-release version, this beta. I'm really, really happy. I wasn't expecting all of this, like, I made the video because I really like the project. I really like the idea. I really appreciate the effort of you guys bringing this game back to life. It's a game that I love. I think the people that I watch, watch my videos, we all love Street Legal, and seeing it back in action, it's amazing. So, thank you so much, guys, for bringing this game back, and for sending me, you know, for giving me this opportunity to record it and post it here on my channel. I'm really thankful, I'm really proud to be part of this community. So, you guys at ImageCode, you guys are awesome. Thank you so much for this. You made this happen. So, that's it. Let's try it out. I'm really, really excited. Vamos lá. Já fiz aqui meus agradecimentos. Eu acho que ficou bom, gente. Meus vídeos não tem script, então, se eu fiquei, se ficou um pouco em roleira, perdão, perdão. Mas, enfim, chega de enrolação. Vamos pro gameplay. Vou aqui criar uma nova carreira. E quem é mais antigo do canal sabe que eu tava fazendo uma série do Street Legal, do primeiro Street Legal, que eu não terminei, gente. E o porquê que eu não terminei é porque é muito simples, cara. O jogo parou de funcionar. Ele, tipo, tava tentando gravar, não tava funcionando. Deu vários problemas lá. E por isso que eu meio que eu parei abruptamente a série, né. Mas, cara, sinceramente, como nós temos agora o Revision nas mãos, eu acho melhor a gente recomeçar a série. Agora, nessa versão mais atualizada, como a gente tem essa oportunidade. O que vocês acham, gente? Porque, assim, eu ainda tenho o save, tá? Da série original. Tá tudo certinho aqui. É meio chatinho de gravar, porque bugou tudo lá. O jogo é incompatível com um monte de coisa. Meu programa de gravação parou de reconhecer o Street Legal original. Então, vai ser meio rolê pra gravar ele. Mas, se vocês quiserem, eu posso terminar aquela série, continuar com ela. Ou, se vocês preferirem, aquela série fecha ali e eu recomeço uma nova já na versão Revision, tá bom? Coloquem aí nos comentários. Beleza? Chega de enrolação. Eu sei. Eu falei que ia parar com a enrolação, mas acabei não parando. Mas, enfim, faz parte. Vamos aqui em New Career. Vamos aqui criar uma nova carreira. Roqueiro. Beleza? O jogo tá no modo janela, gente. Porque no full screen ele cracha. Mas, beleza. Vamos lá. Welcome to Street Legal. Your garage is empty. Press the buy cars button to buy a car. Tá. Nossa, mano. Olha o tamanhozinho do HUD. Tá muito pequenininho o HUD, velho. Porque, tipo, tá tudo em Full HD. E o jogo... Cara, o jogo é de 2002, né, mano? Então, não tem como pedir que o HUD se adapte à resolução de... De 2000 e, sei lá, 2023. Isso aqui, tipo, Full HD não é nada novo, nem nada. Se fosse 4K, aí eu acho que o jogo ia morrer nas calças. Mas 1080p não é tão avançado assim. Porque, enfim... Essa aqui é a nossa garagem aqui. A garagem da casa dos nossos pais, né? Como eu gosto de falar. Porque se é uma coisa que eu amo no primeiro Street Legal, é a progressão, cara. Você começa na garagem dos seus pais, entendeu? Aí depois você compra a sua própria oficina. Aí você vai morar na parte central da cidade. Depois você fica rico, vai morar lá na ilha, lá dos milionários, nas mansões, na praia. A progressão do jogo é bem sutil. Se você não prestar atenção, você nem vai notar. Mas pra quem é um pouco mais observador, vê que a progressão é muito legal, cara. Como funciona, sabe? Ele tem uma vibe única. A série Street Legal tem uma vibe única que é só deles. Não tem o que falar. Tem até o Overspeed, né, que é um sucessor espiritual. Esse jogo tem um carisma, ele tem uma personalidade que é só dele. Não tem o que falar. Não é à toa que é um jogo de 2002, que até hoje o pessoal se importa, mano. Isso me deixa muito feliz, porque é um jogo que eu amo de paixão. Mas beleza, vamos comprar um carro? Cadê? Buy Cars. Onde é que a gente vai buy cars? Tem Repair, Sell, Engine, Running Gear. Tá, onde é que eu vou comprar carros, gente? Engine, Body, Running Gear, Repair. Tá, mas eu estou meio perdido agora. Onde é que eu posso comprar carros, gente? É, tá um pouquinho aqui. Alô? Então, gente, eu fiquei meia hora procurando aqui o botão pra comprar o carro, né? E eu descobri que se você apertar ESC, ó, aparece e some, tá vendo? O HUDzinho. Tá, beleza, gente. Eu cheguei a configurar o jogo antes de colocar pra gravar, mexendo os gráficos e tudo mais, né? Mas tudo bem. Fiquei um tempinho aqui olhando. Cadê o car lot? Eu não estava achando a opção de buy cars, na verdade, né? Que o car lot é basicamente a nossa garagem. E o buy cars é onde você acessa a concessionária de carros usados. Tá, gente. Então vamos aqui comprar aqui em buy cars. Vamos lá. E, cara, eu estava vendo, eu estava acompanhando o projeto, mano. Ele ficou muito legal. Tem uma mecânica de, tipo, ficar em primeira pessoa na oficina. Eu queria testar isso, cara. Achei bem interessante. Beleza, gente. O jogo parou de responder por alguns segundos. Tomei um sustinho. Leve sustinho, né? Porque sabe como é que é? Street Legal, né, mano? Lá no jogo ele é meio memes ainda, velho. Roda meio esquisito. Tem os crash louco, né? Que o jogo sempre crasha. Eu só estou assustado com o frame rate desse jogo aqui, cara. Estamos agora, tipo, mais de 100 FPS. Eu lembro que isso aqui no primeiro Street Legal, no original, desde aqui já lagava bastante. Eu espero que eles tenham arrumado o problema com... O problema de... Otimização do jogo, né? Eu espero que... Tenham resolvido o problema. Que ele rode bem. Porque ele é um jogo muito simples, né, cara? Só que ele era muito mal otimizado, né? A versão original. E, mano, meu PC que não é muito bom, sofreu um pouco. Mesmo ele tendo gráficos, mano, 2002, né, cara? Temos esse Axis aqui. Bonito. Tá com kitzão, body kit, roda. E tá por 21.700. É basicamente todo o nosso dinheiro, né? Mas o carro tá bonito, hein? Olha, ele tá pesadinho. Pesadinho. Pesa 1.325 quilos. Ele é tração dianteira. O motor é o quê? 2.0 aspirado. Puta merda, hein, velho? 2.0 aspirado de 97 cavalos, cara. Jesus Maria José, cara. O torque vem lá embaixo, que é legal. O torque vem a 2.500 giros. Mas 97 cavalos pra um carro que pesa 1.300 quilos é muita coisa, cara. Relação peso e potência desse carro é o quê, velho? 12, 13? Eu não sei, velho. Não me parece um carro esportivo, não, gente. Não dá, não. Muito pesado pra pouca potência. Tem outro Axis aqui. Esse aqui tá mais detonadinho. 20.000. Ele tem o quê de bom? Ó, bem mais leve. 200 quilos mais leve. Tração dianteira também. 2.0. Só que esse aqui tem 206 cavalos. Caramba! Pô, se eu tivesse o motor desse aqui, qual seria do outro? Seria perfeito, mano. Esse aqui já tem 200 cavalos. Eu acho que ele deve ser turbo, hein, cara? Não é possível ter 200 cavalos assim no aspirado. Ele deve ser turbo, né? É porque, se eu não me engano, esse motor aqui é 8 válvulas. Ele não é duplo comando. Ele é comando simples, 8 válvulas. Então, tipo, ele é 2.0, 8 válvulas. Por isso que ele tem pouca potência aqui. Porque, geralmente, um 2.0, 16, você consegue facilmente mais de 100 cavalos. Tem torque em baixa? Tem, mas não desenvolve tanta potência por falta de fluxo no cabeçote. Tá, tem mais um Axis. 23.000 esse aqui. Nem adianta olhar, porque é mais caro. A gente não pode comprar, né? Tá acima do nosso orçamento aqui, ó. Olha como é que ele tá de motor. 134. O motorzinho tá melhor nesse aqui, hein. Beleza. Tem mais o quê de bom aqui? Ah, temos um Remo. Remo. Clássico Remo, cara. O Jetta do jogo, né, mano? Eu sou apaixonado pelo Remo, cara. Apaixonado pelo Remo. 953 kg, tração dianteira. Motor ali é 1.8 de 182 cavalos, cara. Aí sim, hein. Assim, o torque vem lá em cima, né? O torque vem a quase 7.000 RPM. Eu não sei por quê. Porque esse carro também é 8 válvulas, né, velho? Então o torque devia vir lá embaixo, né, velho? A menos que ele tenha, de alguma forma, um comando variável. Ou... Ah, não. Não, comando variável ele não vai ter um Remo, né? Um Remo 1.8, mano. Eu acho que ele deve ter uma turbina. Pra ter essa potência ele deve ser turbo. Deve ter turbo. É, deve ser turbo, cara. Porque o Super Charger, ele ia entrar mais cedo, né? Deve ser turbo esse Remo aí. E esse Remo aqui tá meio promissor, hein, cara? É 18.000 pra um carro que é, enfim, turbo, né? Sobrealimentado. Tá faltando umas pecinhas, mas tipo... O carro é leve, quase 200 cavalos. É uma boa opção, hein, o Remo. Acho que eu vou de Remo, hein, gente? Aí tem o Ninja também. Deixa eu ver como é que tá o Ninja aqui, deixa eu ver. São 1.200 kg, também tração dianteira, né? Motor também é 1.8. São 118 cavalos. Só que esse motor, ele é bem mais certinho aqui na curva de torque. Torque vem lá em 3.000 giros. 3.250 torque máximo, né? É, o carro tá bem mais, assim, certinho, né? Mas é aspirado, cara. Mas é aspirado. Então não dá, velho. São 22.000, né? A gente nem pode comprar, na verdade, né? Porque ele tá com esse kit aí, né? Então ele nem... Ele tá montadinho, né? Esse que é o problema. Tá montadinho demais. Não tem como a gente comprar. Tá muito caro. Temos aqui um Coyote. O bom do Coyote, cara, é isso aqui, ó. Tração integral. All-wheel drive. Isso aqui, mano, é muito apelão. Olha que bonito, cara. Agora que eu percebi que tem um diagrama do Coyote aqui. Que irado, mano. Nossa, será que tem o diagrama dos outros carros? Deixa eu ver. Car info. Nossa, cara. Cada carro tem o seu diagrama. Maluco. Eu juro que eu não tinha percebido, velho. Que da hora, mano. Cada carro tem o seu próprio diagrama. Aí sim, hein? É isso que eu chamo de atenção aos detalhes, velho. Muito louco. Assim, eu poderia pegar o Coyote. É uma boa pedida também. É uma base muito sólida. É um carro inquebrável, basicamente, dele. É um Corolla. É um Toyota Corolla, né? Basicamente. E traçando as quatro rodas. Só que, mano, o meu coração tá no remo, cara. Não adianta. Não adianta. Eu gosto pra caramba do Coyote. Traçando as quatro. Blá, blá, blá. Mas o remo tá no meu coração, cara. O remo faz parte de mim. Vou comprar o remo. Não tenho o que fazer, mano. Remo é nóis. É nóis. Olha só esse loading, mano. Rápido pra caramba. Nem cortei o vídeo, hein, gente? Tá. Temos o nosso remo aqui. Parece que tá em ordem. Né? Não parece que tá ruim, não. Tá faltando pouca coisa da carroceria dele. Eu acho que eu vou montar ele bonitinho, né? Tá clipando um pouco aqui na parede, né? Dá pra ver o pôster aqui clipando. Mas enfim, whatever. Faz parte. Ask, ask. Tá. Catálogo. Vamos dar uma olhada no catálogo. Certo. O catálogo é basicamente a mesma coisa aqui, ó. Tem os blocos, né? Certinho. Vamos aqui em body, então. Mano, eu adoro isso aqui, cara. Olha os tipos de motor. Ó. 4 em linha, V10, V6 e V8, mano. É disso que eu tô falando, cara. E parece que tá bem melhor organizado aqui o catálogo, né, mano? É pelo que eu tô vendo aqui tá bem melhor organizado. Tem as marquinhas aqui, né? Borla, Pro Charger Racing. Assim, que eu lembro que no original era tudo desorganizado. As mangueiras e periféricos do motor era tipo tudo aleatório colocado, sabe? Um em cima do outro. Aqui parece que tá bem organizadinho nesse catálogo. Gostei bastante. Olha, NOS. Proven NOS Power. Muito legal. Olha o filtro esportivo da Cayenne. Mas tem gente que é body. Vamos pegar aqui peças de body. Ah, tem peças de customização da JSP. Mano, esse jogo... Puta, esse jogo é maravilhoso, cara. Não, esse jogo ele tem uma vibe, mano. Que é incrível. Tá, vamos comprar aqui então uma porta. Certo, a porta. Os dois retrovisores que tá faltando. E ele tá faltando os vidros também, né? Pelo que eu vi. Deixa eu comprar aqui. Colocar, quer dizer. Porta e os dois retrovisores. Eu acho que ele tá sem os vidros. Realmente ele tipo... Acho que ele não tem nenhum vidro, né? Tem um só. É, tem um vidro traseiro também. É, pelo que eu vi, tá faltando só os três vidros aqui da frente. Eu não sei se vale a pena comprar agora, mano. Porque... Ah, deixa eu ver quanto custa. Se não for muito caro, eu vou comprar. Eu quero deixar ele lacradinho, sabe? Vamos ver aqui quanto custa. Ó, 220 pelo para-brisa. Aí tem os dois aqui, ó. Front left window. Front right window. Tá, compramos. Certo. Vamos aqui instalar. Pronto, agora sim. Dá pra colocar um aerofólio, um spoilerzinho aqui. Dá. Mas eu acho que não precisa por enquanto. Vamos focar um pouco mais na mecânica dele, né? Acho que ele já tá bem rápido até. Só que o meu mouse tá com uma sensibilidade bem baixinha. Eu tenho que aumentar depois. Lembrar de aumentar. Tá, deixa eu ver. Ele é turbo? É turbo, né? É turbo, olha só. Tem uma turbina aqui de 25 PSI. Que eu não sei quanto é isso em bar, pra falar a verdade. Não tenho noção. Mas é turbo. O legal é que é turbo. Beleza então, gente. Gente, o nosso remo veio aqui já com uma turbina de 25 PSI e um filtro de alta performance, né? Da Cayenne. E eu acho que não tem muito mais o que fazer aqui nesse motor por enquanto, né? Eu acho muito engraçado que realmente, cara, ele é um comando só, tá vendo? 1.8, 8 válvulas, cara. Que eu lembro que, enfim, no SLRR, todos os motores 4 cilindros, né? Originais do jogo, são comando duplo, né? São 16 válvulas. Esse aqui é só 8, mano. Mas beleza. E o sistema de injeção também é muito mais simples, cara. Tá vendo? É tipo esse bloco, esse polígono aqui. Que eu não sei se é um carburador, se é uma injeção monoponto. Creio eu que seja uma injeção monoponto, né? Que seja um bico apenas, né? Não é multi-bicos. Enfim, gente, o carro tá basicamente pronto pra correr. Não tem muito mais o que fazer com ele. Eu acho que o que eu vou fazer aqui, gente, é porque como é um carro de corrida, eu tenho a opção de... tá, isso aqui é pra remover, isso aqui é pra pintar, né? Eu acho que eu não tenho aqui a peça de... Eu tenho como abrir o carro, mano? Eu lembro que tinha as opções como tu andar pelo carro. Ah, tem sim, ó. Olha isso, cara. Primeira pessoa. Olha que da hora, mano. Nós somos um personagem agora na garagem. E a gente pode abrir o carro, mano. Eu sabia que tinha alguma opção aqui. Aqui, ó. Não, calma aí. Dá pra abrir. Dá pra sentar no banco? Nossa, cara. Olha que da hora. E dá pra dirigir por aqui. Muito, muito legal, mano. Tá, o que eu queria fazer... Dá pra trocar de banco? Dá pra sentar lá atrás? Dá. Olha que da hora, mano. Isso aqui é muito, muito legal. Você poder andar pelo carro. Dá pra sair? Get out. Pronto. Aí fecha a portinha. Dá pra abrir tudo no carro. Olha isso. Abre o capô. Mano, é sério. Isso aqui é incrível, cara. Meu. Não tenho o que falar, mano. Eu tô sem palavras, cara. Porque eu lembro que você podia andar em primeira pessoa, no primeiro Street Legal. Só que era só nas lojinhas, né? Naquela loja de peça. E, tipo, era muito simples a forma como você andava. Você andava com o mouse. Exatamente. Você andava com o mouse. Não me pergunte como isso funcionava. Era uma bagunça. Mas, assim, é muito mais legal, cara. Olha isso. Realmente dá uma vibe muito mais, assim, atmosférica pro jogo, cara. Sei lá. Mais realista. Você consegue se colocar no jogo, sabe? É difícil de explicar, gente. Mas é muito legal isso, cara. Muito legal mesmo. Eu vou deixar aberto a porta, que eu quero tirar os bancos que eu não vou usar. Aí eu aperto F3. Ai, meu Deus. É, eu apertei F3 e eu fui pra test track. F2. F2 é a câmera de fora, né? F1. Tá, eu não tava esperando por essa, gente. Mas dá pra mexer a câmera dentro do carro. Olha isso, mano. Deixa eu voltar pra garagem aqui. Calma aí. É que eu ainda não me acostumei com os controles, gente. F1? Tá. Tá, então F1 eu posso alternar. Tá, entendi. Eu tenho que me acostumar, gente. Eu tinha visto um pouquinho de como funcionava as mecânicas novas. Mas bem pouco mesmo, gente. Eu tenho que me habituar com as novas mecânicas do jogo, cara. Não estou acostumado ainda. Tá, aperto F1 de novo, né? E eu posso fechar a porta? Posso fechar a porta. Beleza. Fechada a porta, aperto F1 novamente e volto pro modo tunar. Tá, dá pra vender isso aqui? Ah, não. Isso aqui é pra vender o carro, né? Pra vender peça tem que realmente arrastar até o botão de venda mesmo. Beleza. Eu vou vender os bancos, cara, que eu não vou usar. Isso aqui é um carro de corrida, né, gente? É um carro de rua, mas é um carro de corrida. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ESC de novo, né? Pra aparecer as opções. É, o peso do carro não abaixou por algum motivo. Mas enfim, whatevs. Whatevs. Eu tirei os bancos pra, enfim, ganhar uma grana e supostamente reduzir peso, né? Vamos pintar o remo? Vamos pintar ele aqui, escolher uma cor legal pra ele? Cara, eu gosto de verde, mano. Vocês me conhecem, né, gente? Eu gosto de verde. Eu gosto de verde. Ah, isso aqui é pra pintar manualmente, né? Eu quero pintar peça por peça. Tá muito claro esse verde. E esse verde aqui, ó. Vai ser cosplay daquele que a gente tinha, cara. Cosplay do remo que a gente montou na última vez. Eu gosto desse verde, cara. Ele casa muito bem com o remo. Aí vai ser verde aqui. Aí pro para-choque... Para-choque eu vou deixar preto. Preto ou prata? Cinza, né? Ah, deixa preto, né, mano? Ou cinza? Eu não sei, eu tô meio indeciso. Deixa cinza. Fica um pouco mais destacado, cinza, tá vendo? Pronto, legal. Ele tem saia lateral? Não tem. Depois eu coloco também. Não é necessário agora. Tá, acho que tá montadinho. Não tem muito mais o que eu possa fazer. Eu queria poder... Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Como é que tá a suspensão desse carro aqui? Ela deve tá toda original, né, mano? É, a suspensão tá toda original. Tá com pneu de rua, né? Pneu standard. Factory stock. Tá com pneu de... Roda de ferro e pneu de rua, basicamente. Então é um carro totalmente de rua. É isso mesmo. Tá. Eu tava pensando em trocar as rodas, cara. Porque eu lembro que no SL1 original os carros contavam muito pneu. Mas vamos tentar dirigir ele assim, vai. Vou dar uma olhadinha aqui no ranking, né? No... No club info. Aqui tá. Somos parte do Rusty Dogs. Como o vigésimo colocado. Beleza, então. Vamos correr? Acho que dá pra correr já, né, gente? Vamos lá. Hit the street. Ah, vamos pra test track. É verdade. Vamos testar a test track? Só pelo meme? Vamos lá. Gente, eu configurei os controles... É... Nossa, a iluminação do jogo ficou bem bonita, hein? Olha isso. O carro tem reflexo. Olha que legal, cara. É... Eu configurei o jogo pra configuração que eu sempre coloco nos meus SL. Tá? Então, beleza. O nosso personagem mudou. A gente tá com o Mitch agora, né? Do SLRR. Não é mais aquele carinha lá das luvinhas, né? Que tem a luvinha de couro. Deixa eu ver uma coisa. E tem... Olha, tem várias câmeras em primeira pessoa. Olha que legal. Interessante. Interessante mesmo. Ai, meu Deus. A câmera travou. Tá. Vamos colocar a câmera aqui atrás. Eu tô com o carro parado na segunda marcha. Meu Deus. Calma aí. Vamos ligar o carro de novo. Vamos lá. O som de... Sei lá o que, mano. Até hoje eu não sei de onde vem esse som, mano. Parece um supercharger. Só que o carro é turbo. Eu não entendi. Calma aí. Muita calma nessa hora. O carro demora pra encher. Ele tem, tipo, potência lá em cima, né? Que a turbina demora pra encher. Beleza. Tá funcionando meus controles aqui. O jogo tá bem bonitinho, cara. Colocaram uns shaders, uns... Uns Lames Flare no jogo que não tinha antes. Deixa eu engatar uma primeirinha aqui. Fazer um speedtest aqui com o nosso... Nosso remo. Vamos fazer um arrancadão aqui com o remo pra testar mesmo. Ter certeza? Mano, o FOV em primeira pessoa ficou muito bom, cara. Olha isso. Dá pra ver o painel inteiro. Fora que eu tenho toda a liberdade do mouse pra olhar em volta, cara. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Vamos aqui acelerar. No 3. No 2. No 1. Eu acho que isso aqui é milhas, hein, gente. Tenho certeza que isso aqui é milhas, não é quilômetros. Não sei se dá pra mudar. Eu sei que no SL1 original, ele é sempre em milhas. A gente tá dando 100 milhas por hora, que é por volta de 180... 186 quilômetros por hora. 110... Nada mal, hein. CD13... 120... Ó, 120 milhas é 200 por hora. Olha, nossa, ele desenvolve bem em alta, cara. Em alta eu tô quase beliscando aí os 220. Então em alta ele anda bem, cara. Eu tô impressionado. Só que eu não sei se o jogo... Olha que legal, eu tô em primeira pessoa ainda. Que da hora. Eu não sei se o jogo deixa eu... Colocar em quilômetros, cara. Agora eu fiquei curioso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos voltar aqui no menu? Não sei se o jogo vai deixar. Mas enfim, chega de enrolação, gente. Bora colocar esse carro na rua. E ver do que ele é capaz. E ver se o jogo vai travar. Porque ele tá com tudo no máximo, tá? Por padrão, ele vem com os gráficos máximos. O que... Beleza, é um jogo com os gráficos bem simples. Então, normalmente é pra rodar, né? Teoricamente é pra rodar bem. Só que vai saber, né, esses jogos aí, né? Vai saber. SL1 é um jogo muito mal otimizado. Espero que essa versão seja melhor. Até agora o jogo tá rodando muito bem. Mas vamos testar na cidade, que é realmente o verdadeiro benchmark. Então, bora lá. Hit the streets. Go driving in Valo City. Bora lá. Beleza, gente. Eu dei um pequeno corte aqui no vídeo. Porque, assim, primeiramente, eu tomei um susto, tá? Porque carregou muito, muito rápido o mapa. Que eu tô surpreso, né? E eu descobri que o resto dos meus controles tinham perdido o bind, né? Eles tinham sido desconfigurados, basicamente. Aí eu tive que configurar tudo de novo. Só que, tipo, eu senti falta de algumas coisas, cara. Eu não achei um botão pra você abrir o mapa inteiro, né? Tipo, geralmente você apertava um botão no SL1, você conseguia ver o mapa. E eu também não achei botão pro Cruise Control. Que é quando você deixa o carro no piloto automático. Eu não lembro se o SL1 tinha isso ou se era só do SLRR. Mas eu não achei as opções. Mas, enfim, agora o jogo supostamente tá funcionando. Mas, beleza. Vamos ligar aqui o nosso carro. Opa, calma aí. Deixei ele morrer um pouquinho. Acontece nas melhores famílias. Não quero desgastar muito esses pneus, né? Mano, o jogo tá rodando muito bem, cara. Tá muito manteiga esse jogo. Tá delícia. Fala aqui com a moça. Vincent, just micwear. What you're honking for? I need to find an auto shop. I'm looking for a race. Nah, never mind. Mano, I haven't seen this much car action since my visit back in Australia. What's down there? Olha que da hora, mano. Eles falaram disso no... Quando tu podia doar, né, pro projeto. Eles colocaram lá que você podia colocar, tipo, linhas de diálogo pros pedestres. Aqui o cara falou... Cara, eu nunca vi tantas corridas, assim, desde a minha visita na Austrália, não sei o que. Eu não entendi direito. Aí eu posso responder... Ah, como é que é lá embaixo, né? Porque o pessoal usou aqui a Austrália lá embaixo. Aí, tipo, ele fala... Ah, tipo, australiano correndo, duvido. Tipo, é basicamente isso. Deixa eu falar aqui. Como é que é lá embaixo? Puta merda, mano. Oh, you're interested in my vacation story. Puta merda. O cara mandou aqui... Cool, anyway. Tem como, tipo, só pular. Eu não vou ler isso aqui, gente. Desculpa, não dá pra ler isso aqui agora. Cool, anyway. Tá, é... I'm looking for a race. Ah, I heard... I heard some tires squeaking and people yelling coming from that way. Aí eu ouvi um pouco de... Eu ouvi um... Um, sei lá, um... É, qual que é o nome disso aqui em português, cara? Esqueci, velho. Eu ouvi uns pneus... Eu ouvi uns pneus cantando e um pessoal gritando naquela direção. Ah, obrigado. Obrigado. Tá. Ué? Não, não. Never Bind. Eu já falei com o pedestre aqui, já. Tá, tem um carinha bem ali na frente. Vamos lá ver ele. É, deu uma maquiadinha de frame agora. Mas, cara, comparado ao que tava antes desse jogo, com o quão mal que ele rodava um tempo atrás, eu não posso nem reclamar, mano. O jogo, ele tá lisinho. Tá lisinho, cara. Tá lisinho, cara. E eu tô de quarta marcha, terceira agora. Eu realmente senti falta, cara, do cruise control. Eu não sei se tá, tipo, eles vão colocar ainda, ou se eu sou burro e não achei. Não sei, não sei, não sei. Nossa, o cara já buzinou pra mim, mano. Eu nem buzinei pra ele. Tá, o cara tem três de prestígio. Puta, ele tá num carro rápido, né, mano? Tá, quem vai escolher a corrida? Ah, o Rusty Dogs Racing Club. Tá, eu posso escolher a pista? Não, acho que ele que vai escolher. Vamos correr só por prestígio, que eu não sei se esse cara é bom ou não, mano. Vamos lá. Ele cantou pneu pra caramba ali. Ai, meu Deus. Quando a turbina enche, mano, é outro planeta, velho. Quando a turbina enche, é outro planeta esse carro aqui. Nossa, ele pegou a curva errada ali e se ferrou. Se ferrou bonito, mano. Não, foi de boa, foi de boa. Eu nem acelerei tanto, cara. Foi de boaça, mano. Você venceu. E eu corri só por prestígio. Legal, legal. Conseguimos de boa. Geralmente, quando eu corria com os carinha aqui, eu tomava cacete, né, mano? Mas é que esse remo também, ele tá turbo, né? Ele tá bem, bem fortinho, mano. Mesmo o Coyote sendo traçado nas quatro rodas, ele ainda é um... Se ele não tiver força o suficiente, a tração nas quatro rodas só atrapalha, né, mano? Vamos falar aqui com essa senhora de idade aqui, ó. Tá, é uma senhora aleatória. Não tem historinha dessa vez. I'm looking for a race. Ah, tem um otário bem ali. Obrigado. There's this punk over there. Punk. Tem um punk bem ali. Vamos lá falar com um punk. Eu nem li o nome do cara que eu corri, mas vamos ver. Acho que é o mesmo cara, hein, mano. Acho que é o mesmo cara. Vamos apostar dinheiro dessa vez. Já que eu vi que o cara... O cara não é palas. Deixa eu jogar em primeira pessoa aqui. Que a visibilidade eu achei meio ruim, cara, em terceira pessoa. Ele é muito baixo. Então não tem muita visibilidade à frente. E aqui do lado, vocês estão vendo, é uma loja de peças. Só que eu acho que, pelo que eu vi, não tá liberado ainda as lojas de peças. Eles estão fazendo ainda. Estão terminando de polir as mecânicas da loja de peças. Que tu podia ir, tipo, pessoalmente comprar as peças do carro. Não precisava, tipo, ir do catálogo e encomendar pela internet. Tu podia comprar na física. Vamos falar com ele aqui de novo. Eu nem lembro qual que é o nome do maluco. É David Perkins? Eu não sei. Buzinar aqui pro queridão. É David Perkins. Tá buzinando pra mim, otário? Tô. No way, man. A ride needs some tuning. Ah, o cara perdeu e já tá... Buster. Buster pra caramba, mano. O cara perdeu a coragem de correr com a gente. Tomou um cacete, ficou assustado e não quer mais correr. Eu queria fazer uma última corrida, gente. Por dinheiro, cara. Eu tô dirigindo com marcha alta porque eu não quero gastar muito o carro aqui. Forçar muito o conjunto. Vamos se distanciar um pouco dele e ver se a gente acha outro piloto pra correr com a gente. Aí esse próximo piloto eu vou apostar dinheiro. Eu tô dando 80 milhas aqui casualmente, cara. Isso porque eu nem tô, tipo... Nem tô com pressão positiva ainda na admissão. Porque esse carro, a pressão dele só começa a entrar pra valer acima dos 4.500 giros, cara. Aí você realmente começa a ter uma diferença legal aqui na... Beleza, deixa eu buzinar aqui pra moça. Moça, eu quero uma corrida. Tem um cara lá... Puta? Não, 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 não. Ah, eu tô procurando uma corrida. Eu tô procurando uma corrida. Tem um cara aqui atrás? Ah, não, é aqui na frente. É que o mapa tá meio memes aqui. Nossa, deu uma quedinha de frame agora. Bonita, hein? Ai, meu Deus, queda de frame. Tá, é um axis. Ai, caramba. Calma. Pronto, calma aí. Eu engatei a ré ali, o carro morreu, mas ninguém viu, ninguém viu. Deixa eu mudar de câmera aqui. Ai, meu Deus. O carro perdeu o controle aqui. Vou buzinar aqui pro queridão. Tá, esse aqui é o Joey... Joe Skinny Livingstone. Acho que é o mesmo nome, né, dos personagens do original. Eu lembro do Skinny. É o Joey Magrelo Livingstone. Tá buzinando pra mim, palhaço? Tô. Quero te desafiar. Ah, então você acha que é o bom o bastante. Tá, coloca a sua grana no lugar da sua boca. Tá bom, então, meu querido. Vamos lá. Nossa, ele é ranking 16. Esse cara aqui já é mais... Vamos postar milão. Postar milão aqui. Eu nem vi onde acaba a corrida. Eu sou burro. Nossa, o carro dele é rápido. Nossa, ele bateu na minivan. Eu não sei onde acaba a corrida, gente. Eu nem vi. Eu sou burro e esqueci de ver. Vou virar aqui, vou virar aqui. Meu Deus. O carro canta muito pneu em alta rotação. Ah, socorro. É ele na frente? É. Tenho que me acostumar com os controles do jogo, mano. Ah, conseguimos. De boa. Too easy. Milão na conta. Meus pneus dianteiros estão ficando cansadinhos. Tô vendo que eles são meio amarelados já. Ah, mas o remo tá potente. Tá forte. Tô andando bem pra caramba. Depois dá pra dar uma tonadinha nele. Vamos aqui guinchar nosso carro pra garagem. 46 pilas. E é isso, gente. Pra mim aqui já são mais de uma hora de gravação. Consegui mostrar o jogo aqui pra vocês. O Street Legal Revision. Tá rodando muito bem. Eu tô surpreso, cara. Tipo, é outro jogo, mano. Assim, pra mim dá umas quedas de frame ainda. Mas eu acho que isso deve ser culpa do meu PC mesmo, cara. O jogo não tá 100% perfeito ainda. Ele tá... Enfim, fase beta. Mas, cara, comparado ao original, as mudanças são sutis. Mas é outro jogo, cara. Tipo, você bate o olho, é a mesma coisa. Mas você pega pra jogar, é outra experiência quase, mano. Realmente, tá muito melhor, polido. E, cara, só tende a melhorar. Esse aqui é o beta ainda, velho. Eles pretendem adicionar mais coisas. O jogo tá sólido. Tá rodando muito bem. Que, pra mim... Só o fato do jogo rodar bem, não ficar dando lag spike, rodando abaixo de 30 FPS. Pra mim, isso já é maravilhoso. O jogo tá com tudo no máximo. E, mano, eu tô, em média, tipo, tirando 60 FPS, cara. Em Valocity, entendeu? E, mesmo que essa Valocity do SL1 não seja a Valocity do SLRR, né? Porque essa aqui, se eu não me engano, é o interior de Valocity, outra parte da cidade. Enfim, roda muito bem. Não tenho do que reclamar. Mas eu tô gostando, cara. Quem sabe no próximo vídeo eu coloco pra gravar em 60 FPS. Aí, talvez, fique melhor ainda, né? Que esse aqui, esse vídeo aqui estava em 30, travado em 30. Mas, enfim, eu vou ver o que eu vou fazer, tá, gente? Mas, cara, se você assistiu até aqui, muito, mas muito obrigado mesmo. E, mesmo, significa muito pra mim. Se você gosta desse jogo, gosta desse tipo de conteúdo, cara, inscreva-se no canal. Não tenho o costume de pedir, mas é bom lembrar. Inscreva-se no canal que conteúdo desse tipo de jogo, de jogo de carro, de carro na vida real, é o que mais tem no meu canal. E, se você é um louco por carros como eu, seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar, beleza? É isso, gente. Se gostou do vídeo, já sabe o que fazer. É nóis, valeu, falou e até mais. Tchau, 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 tchau.